Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra, estão sobre a terra, procurar alguém que te adore em espírito, Coloque a mão no coração, Pai, como achaste a Davi, veio derramando sobre mim, o óleo precioso da unção, O óleo precioso da unção, e me fez, me mudou o teu coração, Achou em mim, um verdadeiro adorador, com vestes de louvor, Quero contemplar, quero contemplar meu rosto, ó Pai, veio e ungiu, minha oferta de amor, E a ti meu coração, meu Deus, meu Pai, achou em mim, um verdadeiro adorador, Meu Deus, meu Pai, achou em mim, um verdadeiro adorador,